Fazer um vídeo aqui do meu amigo Plínio, aqui pra quem não conhece Plínio, esse aqui é o Plínio famoso de Itarantim, ó Homem de bem, trabalhador, boa paga Eu vim trazer ele aqui de mototax, tá aqui o rapaz Tá ali uma menina ali que eu não sei se é namorado ou esposa dele, mas tá aí batalhando, é a esposa dele E a vida é essa aí, trabalho é honra, é dignidade E a melhor coisa do mundo é trabalhar e ter uma vida honesta, não tem coisa melhor Quantas mulheres não tá lá em Itarantim esperando as coisas cair do céu enquanto aquela ali tá ali batalhando, ó Porque meu avô falava uma coisa, do céu só cai três coisas A alga, bosta de passarinho quando caga a voando e as graças de Deus Quem quer alguma coisa nessa vida, vem a corra atrás Tá aí a cachorra de meu amigo Plínio, ó, que é a companheira dele Ela tá ali com os filhotinhos ali, mas não pode nem encostar lá não que ela vai querer me morder A companheira de meu amigo Plínio aqui pra ele não ficar só, é E ali tá ali, ali é o barra aqui do meu amigo, mas é a companheira no bom sentido É a amiga dele aqui, gente, que ele tem... Seu Plínio tem esposa, tem filho, tem família, é um homem muito trabalhador Ali tá a moto, ali eu vim trazer ele de mototagos aqui, ó E seu Plínio é um cara bom, eu falei, ô seu Plínio, vou fazer um vídeo aqui Pra muita gente que anda caçando coisa fácil Ver que na vida pra conquistar as coisas tem que batalhar Esse é o caso de Plínio Não, meu amigo, eu aqui tô só fazendo uma graça aqui Tá aí batalhando, colhendo os reciclazinhos dele E isso aí que é vida, ó Uma coisa aí eu falo, gente Dá valor o homem guerreiro E dá valor a mulher guerreira Ô Marcelo, você dá valor a sua esposa, que é uma guerreira, viu, velho Porque não é toda mulher que tem coragem de encarar essa vida aqui, não É com vontade de dedo as que encara Ô Plínio Mas é porque puxou as orinhas do pai Sabe o que? Porque vai chegar o caminhão agora Exatamente, é isso aí mesmo Eu fiz esse vídeo aqui Que isso aqui é pra servir de exemplo pra muita gente Que tá aí hoje esperando coisa fácil E fácil não existe nada fácil, não Tem que ser suado Entendeu? Tá ali a motinha do Marcelo ali, ó Mas é a esposa dele E eu tô indo embora Eu deixo um bom dia pra vocês aí, ó Tchau pra todo mundo Ô Plínio, eu vou ali, meu amigo Plínio